Estamos de volta com a cobertura da 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que terá início dentro de alguns instantes em Cabo Verde. A cooperação econômica, política e cultural e social entre os nove países-membros é um dos objetivos da comunidade dos países de língua portuguesa. A educação é um dos destaques. Nós vamos rever aqui uma reportagem que mostra a Universidade de Brasília, onde mais da metade dos 7 mil alunos estrangeiros recebidos desde 2006 pelo programa de intercâmbio da instituição vieram de países que têm o português como língua oficial. O idioma é idêntico nos dois lados do Atlântico, no Brasil e em Angola. Mas diferenças também marcam a forma de se expressar, mesmo que o berço seja o português. É neste caminho que a angolana Neirete ajusta o sotaque. Ela estuda há dois anos ciências políticas na Universidade de Brasília. Por mais que falamos o mesmo idioma, existem coisas completamente diferentes, palavras, expressões, a maneira de falar. O angolano fala muito rápido e a gente tem que treinar bastante e tentar falar um pouquinho mais calminho para que as pessoas possam entender. Bruno é outro estudante da UNB que vem de um país de língua irmã, Cabo Verde. Ele faz engenharia aeroespacial na universidade. O futuro ainda é incerto, mas a herança cultural comum traz boas perspectivas. Temos muitas oportunidades. Mesmo na UNB, para fazer uma pós-graduação seria muito bom para mim, né? Mas, tipo, eu tenho planos de fazer uma pós-graduação em outro lugar também. Mas a UNB seria uma boa opção. Não estou dizendo que descarta essa possibilidade, mas, tipo, vai ser uma opção para ser considerada também. Os dois alunos fazem parte de um programa de graduação que promove o intercâmbio de estudantes estrangeiros em universidades públicas brasileiras. Desde 2006, a UNB já recebeu quase 7 mil alunos. Mais de 53% de países que têm o português como língua oficial. Muitos desses alunos viram professores em suas universidades, nos seus países, e acabam mantendo esse vínculo. E eles, depois de ter vivido 4, 5 anos no Brasil, eles vão ter uma busca pelo Brasil depois. Então, isso cresce muito para a nossa cultura também e para a cultura da África. A herança cultural e da língua apresenta uma unidade entre o Brasil e alguns países africanos. São nações que tiveram uma íntima relação com Portugal. Destinos que se cruzaram no passado, durante o período colonial, e que continuam se cruzando até hoje. Só que agora, estes caminhos estão pautados pela cooperação na CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Criada em 1996, a CPLP é formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Somam quase 270 milhões de habitantes. E tem como meta a cooperação econômica, política, cultural e social entre os nove países membros. O Brasil coordenou a CPLP nos últimos dois anos. A prioridade foi colocar em prática ações ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Agenda 2030, como promover o crescimento econômico, respeitando o meio ambiente. O fato concreto em relação à nossa presidência foi a implementação e a divulgação da Agenda 2030 em países em que não tinham isso como prioritário. Então, nós conseguimos fazer isso e a Agenda 2030, que é extremamente ampla e ambiciosa, tem uma série de objetivos de metas. Então, nós, pela definição de pontos focais, pelas várias reuniões ministeriais, conseguimos avançar nessas áreas. Repito, com níveis diferentes, porque a preparação, os meios e as aspirações são diferentes nos membros da CPLP. O próximo passo na história da CPLP é a 12ª reunião de presidentes. O encontro ocorre neste mês em Cabo Verde. É quando o Brasil vai transferir ao país africano a coordenação da comunidade até 2020. O embaixador de Cabo Verde no Brasil avalia que, entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a erradicação da fome vai merecer atenção especial daqui para frente. Fazer tudo o que seja possível, o nível de cooperação entre os países membros da CPLP, para que a questão da segurança alimentar seja o foco da nossa atuação. e que a CPLP, tanto enquanto organização, quanto como espaço de articulação bilateral entre os países, seja propiciadora dessa cooperação, visando garantir alimentação de qualidade e de quantidade suficiente nos nossos países. E daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. A reunião vai até amanhã na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. E a NBR fará a cobertura do encontro e a transmissão ao vivo dos principais eventos da programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.